Meu irmão, tá gostando das questões de funções de introdução? Questões escolhidas a dedo pra você no matemática.enem.com.br Faz o download aí em cima da lista e acompanha aí a nossa solução Então, questão 8 diz assim Os ambientalistas estimam que em uma cidade a concentração média diária de monóxido de carbono no ar será dada pela expressão CP igual a 0,5P para 1 Essa concentração em partes por milhão Quando a cidade tiver uma população de P mil habitantes Então, a concentração depende da população em milhares de habitantes pela expressão 0,5P mais 1 E o estudo demográfico indicou também que a população da cidade dentro de T anos será dada por Pt igual a 10 mais 0,1T ao quadrado em mil habitantes Então, observe A concentração de monóxido de carbono depende da população e a população depende da quantidade de anos Então, veja que é uma composição de funções, não é verdade? A concentração depende da população e a população depende do tempo em anos Revise a nossa teoria de funções Então, como é que a gente vai fazer? Daqui a quanto tempo a concentração de monóxido de carbono tem geral o valor de 6,8 partes por milhão? Então, veja que existem duas funções aí A concentração depende da população e a população depende do tempo Ele quer saber qual o tempo para a concentração ser 6,8 partes por milhão Então, como é que eu vou fazer? Como a concentração depende da população e a população depende do tempo O que é que eu vou fazer? Na expressão 1 eu já tenho a concentração que ele deu 6,8 partes por milhão Então, eu vou pegar a concentração e substituir por 6,8 Então, 6,8 é igual a 0,5P mais 1 6,8 menos 1 é igual a 0,5P Então, 6,8 menos 1 é igual a 0,5P A população é 5,8 por 0,5 11,6 mil habitantes Como eu encontrei a população eu agora posso substituir na outra função para encontrar o tempo porque a população depende do tempo Então, olha que legal Com a concentração eu acho a população na expressão 1 e na expressão 2 com a população eu vou achar o tempo agora Como a população é 11,6 Vamos lá 11,6 é igual a 10 mais 0,1T ao quadrado Então, 11,6 menos 10 é 0,1T ao quadrado Passei o 10 para lá Então, 1,6 é 0,1T ao quadrado 1,6 dividido por 0,1 Acompanhe comigo 1,6 dividido por 0,1 é igual a T ao quadrado T ao quadrado é 16 Qual o número que ao quadrado dá 16? Obviamente só existe tempo positivo 4 anos, letra D Então, em 4 anos A concentração é de 6,8 partes por milhão Ok? Bom Uma outra solução Só para mostrar a força da função composta É a seguinte Você sabe que a população depende do tempo E a concentração depende da população Como ele deu a concentração e quer o tempo Uma sugestão que eu dou para você é a seguinte Você pode substituir a população Da função da concentração Em função do tempo Se você pegar esse P aqui e substituir por 10 mais 0,1T ao quadrado Você vai encontrar uma função que relaciona a concentração diretamente com o tempo Então, a concentração vai ser 0,5 vezes Qual é a população? 10 mais 0,1T ao quadrado Fiz aqui, mais 1 Então, distribuindo 0,5 vezes 10 é 5 0,5 vezes 0,1 mais 0,05 T ao quadrado mais 1 Então, a concentração é 6 mais 0,05T ao quadrado Observe o que eu fiz A partir da primeira função Que eu chamei de função F A população depende do tempo A segunda função que eu chamei de G A concentração depende da população Então, se a população depende do tempo E a concentração depende da população É possível estabelecer uma relação entre concentração e tempo Foi isso que eu fiz A concentração depende do tempo assim Então, como ele quer saber qual tem Para a concentração 6,8 É só substituir agora na minha função composta 6,8 é igual a 6 mais 0,05T ao quadrado Passando o 6 para lá 0,8 é igual a 0,05T ao quadrado Então, ficou 0,8 por 0,05 Cuidado com a matemática básica T ao quadrado é 16 T é igual a 4 antes Configurando a letra D Por que eu quis mostrar essa segunda solução? Porque, como você viu na nossa teoria fantástica De funções de introdução Sempre é possível fazer as questões Ou diretamente pela composta Ou aplicar em uma função e substituir na outra Repense uma questão muito bonita Para você revisar Ok? Abração